O compositor dessa música que eu achei ela muito afrescahada Aí a gente se reuniu aqui e fez uma versão dela Assim, que se encaixa mais na nossa realidade Aqui é putaria rapaz, é mais ou menos assim ó Não se deixe levar pra zanga nem se impaciente Não permita que em inveja a malícia A ideia de vingança e o resentimento encontrem lugar na sua mente Essas emoções criam distúrbios no consciente E agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos prejudicando a saúde Cultiva a ciência, a tolerância, o perdão e o amor para todas as criaturas Você merece uma rola, merece uma rola Eu vou te dar, você merece uma rola, merece uma rola Vem cá, pega Pega novinha, pega na rola do Zé Cabaré Aqui é putaria rapaz Se quiser ouvir canção, vai ouvir Roberto Carlos De jeito rodinho Eu te conheci lá no Cabaré Aí eu te chamei Pra gente dar uma Adiós, senhores Até quarta Que amanhã não tem live não, tá bom? Quarta que às vezes deixe o seu leito Beijo na boca Até quarta que me sigo Vai E na delegacia Você olhou pra mim Eu dei uma risadinha E falei assim Você merece uma rola Merece uma rola Tchau